Olá, galera do Museu da Pelada de todo o Brasil. Sou Eduardo Lamas, jornalista, escritor e criador do projeto Jogada de Música. Fui convocado pelo Sérgio Cugliese para ser uma espécie de correspondente aqui em Florianópolis e cidades vizinhas. Hoje nós vamos entrevistar o uruguaio Sérgio Ramírez, o homem que botou rivelino para correr num Brasil e Uruguai encarniçado em 1976, lá no Maracanã. Quem é da minha geração lembra bem desse jogo. O Ramírez também tem um outro fato bastante curioso, que é que ele participou do início da formação daquele Flamengo, o melhor Flamengo de todos os tempos, que acabou sendo o campeão da Libertadores e do Mundial Interclubes em 1981. Nós estamos aqui junto às pedras de Itaguaçu, às bruxas de Itaguaçu, e vamos lá para Palhoça para entrevistar o Sérgio Ramírez. E aí, Maracanã, beleza? Chegou mesmo? Estou tranquilo? Estou maravilha. Maravilha. Vamos ter aquele papo para o Museu da Pelada. Muito bem, estamos aqui. Um abraço para o Sérgio Cugliese, criador do Museu da Pelada. Meu xará, meu xará. Ali xará, um abraço grande. Um abraço grande. Olha, depois a gente vai falar sobre o Rebellino. É. O Rio, ó. O Sérgio ficou marcada, né? Mas você também tem uma história legal, que é o fato de você ter participado da formação daquele grande time do Flamengo. Do Flamengo, sim, mesmo. Você acompanha aquela garotada toda, claro? Toda, toda, toda. Você vai falar muito sobre isso. Adilho, Leandro, Chita, o falecido Figueiredo, Andrade, claro. Andrade foi e voltou. Andrade foi emprestado para a Venezuela, lembra? Isso, é. Ele começou a surgir e foi emprestado para a Venezuela. Ele jogava a marca de Antada, né? É, isso mesmo. O Mozart. O Mozart, claro. O Mozart, a safra de ouro, né? É verdade. Amigo, vamos começar esse bate-papo, quer dizer, continuar com esse nosso bate-papo com dois abraços que eu tenho para, que mandaram para você. Que bom. O primeiro é o Manuel de Melo Júnior, né? Manuel. O homem das figurinhas de futebol cards, que esteve aqui. Esteve aqui há dez dias atrás, ou quinze dias atrás, ele esteve aqui comigo, né? Um abração também para o Manuel, grande figura, excelente, muito bom, muito bom. E o outro é do seu irmão, Leovegildo Lins Gama Júnior. Quando eu soube que eu vim aqui entrevistar, eu entrei em contato com ele e ele mandou um abraço para você. Ele falou que está sempre em contato. Sempre. Sempre em contato. Sempre. Graças a Deus. E aí eu perguntei, pode fazer uma pergunta para o Ramires e tal. Ele pediu para você contar para o pessoal do Museu da Pelada como é que eram os natais na casa dele e as rodas de samba na época que você jogava no Flamengo com ele. Eu lembro, Leo, 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 meu irmão, meu irmão de coração, foi a primeira pessoa que me acolheu com muito carinho, ele e a família, a Mainha, a Dona Vilma, os irmãos, quer dizer, toda a família, o tio Vavá. Tenho lembranças fantásticas dessa família e dessa época que eu cheguei no Flamengo. E veja bem, meu aniversário é dia 24 de dezembro, né? E quando eu não viajava para o Uruguai, nos primeiros anos que eu vinha para o Flamengo, eu fiquei já no Rio de Janeiro, né? E passava Natal com o Júnior, né? Com a família do Júnior. Foi fantástico. Muito bom, muito lindo. Roda de samba, né? Roda de samba. E foi onde que comecei, já era violeiro, já toco violão, né? E foi aí que comecei a pegar o ritmo do samba na mão direita. Antes era só boleiro. É, boleiro, tango, milonga. E as madrugadas que a gente vivia depois no Natal, né? Nos aniversários também da família, do Júnior. A família que eu tenho aqui no Brasil, né? Que é o Leo Vegilto. Obrigado, Leo. Bom, você participou, né? Você foi contratado pelo Flamengo no início de 77, mas com aquela burocracia da época, tinha que ter chegado a documentação e tal. Isso, o visto. Você só conseguiu estrear no Flamengo em julho de 1977. Isso mesmo. E ficou até julho de 79. 79. Você foi campeão carioca de 78, 79, duas vezes. Duas vezes, né? E participou, então, diretamente da formação daquele Flamengo, que foi o maior Flamengo da história, né? Você conheceu aquela galera toda, aquela garotada toda que estava começando ali. A formação do Flamengo, isso mesmo. Fala um pouco sobre aqueles jogadores fantásticos, tanto os que vieram de fora, como você, como aqueles que foram formados lá na gara, né? Eu, às vezes, falo com meus amigos, ou algumas pessoas que têm curiosidade. Ah, você, o Ramírez, que jogou no Flamengo. Eu joguei no Flamengo, falo para eles e respondo assim, quando o Flamengo era Flamengo. O verdadeiro Flamengo. Não desprezando, o time fantástico que está formado agora, né? Um elenco fantástico. E outras gerações que passaram depois da geração de 75, 76, 77, 78, 80, 81, né? Que foi formada aquela nação forte rubro-negra, né? Mas eu fui privilegiado porque eu vim, então, justamente no momento de formação do Flamengo, né? E você trabalhou esse tempo todo com o Claudio Coutinho. Com o Claudio Coutinho. Com o Claudio Coutinho, sim. E você, como treinador hoje, as coisas que você ouviu dele, as preleções, as orientações, o que você carrega ainda? Alguma coisa especial, assim? Sobretudo isso, como treinador, que praticamente há mais de 30 anos de treinador, né? Admirei muito tudo aquilo que ele fazia. Principalmente o comportamento, o treinador e elenco, treinador e jogador. Então, ele sempre foi do diálogo, né? Com expressões fantásticas, muita moral, destacando sempre. Nunca vi ele falar, se bem que aí tem um pouquinho de diferença pela garra uruguaia que não se desprende da gente, né? Mas eu nunca vi ele falar um palavrão, ter um gesto mais brusco, né? E depois, taticamente, ele sempre foi muito adiantado, né? Como é que você vê essa evolução ou involução, não sei como é que você analisa, do futebol? Quer dizer, o futebol de campo não está virando um pouco o futebol de salão? Pela diminuição dos espaços? Eu sou da linha de não, de não, de ser, robotizar o futebol. Tem tido algumas coisas muito boas e outras que não são tão boas. Para mim, são desagradáveis. Eu fui lateral direito, sobretudo, joguei mais na direita que na esquerda. Na esquerda também joguei. Mas hoje, me permita usar o termo, para os laterais, está uma mão com açúcar. Por quê? Porque não se vê mais... Com a ponta, né? Não se vê mais ponta. Não, você vê. Só que o ponto da esquerda quer jogar do lado direito, e o direito quer jogar do lado esquerdo. Então, eu digo assim, puxa, o meu quadril, do lado esquerdo, do lado direito, está tudo manchado de feridas. Deu dar carrinho nos pontas. Lembra um pouquinho dos pontos esquerdos? Eu peguei no Fluminense, Zezé, que infelizmente é falecido, né? Que era uma bala, habilidosíssimo. Paulo César Cachu, que jogava para ali. No próprio Fluminense... Pegou o Joãozinho do Cruzeiro? Joãozinho do Cruzeiro, Deus que me livre. Deus que me livre. Peguei um que era do Flamengo, que estava emprestado. Estava emprestado no Remo. Fui fazer um jogo amistoso lá, e o Agilio e o Júnior chegaram e falaram assim, Che, chamavam de Che, né? Che, vem cá, antes de começar o jogo. Você vai pegar um cara que é nosso. Está emprestado aqui, mas não vai de primeira que é frio. O Júlio, né? O Julex, que eu chamo ele, ele é fantástico. Quer dizer, o Júlio era assim, ele trilhava para dentro, mas tirava para fora, ia ali de fundo e cruzava. Quando eu dava o carrinho, o bolo já estava na área. Então, essas coisas, eu acho que tem que voltar ao futebol brasileiro. Antes de a gente ir lá atrás, lá na sua origem, eu queria aproveitar aqui, meu lado pessoal, para te mostrar o ingresso de um jogo, vou mostrar aqui para a câmera, o Flamengo e São Cristóvão. No dia 24 de maio de 1979, o Flamengo ganhou de 4 a 0 no Maracanã. E você jogou essa partida. Que bom. E a escalação do Flamengo naquele dia foi Cantarelli, Ramírez, Manguito, Rondinelli e Júnior. Andrade, depois Bruno Ferretti, Adilho e Zico. Que verdade. O Reinaldo, conta direita, que veio do América, né? Cláudio Adão e Tita, depois o Luizinho das Arábias, com quem você veio jogar depois também no Campo Grande. Mas vamos falar do Campo Grande depois. Agora eu quero que você fale das suas origens, lá em 33, cidade de quase, hoje tem quase 50 mil habitantes. 50 mil habitantes, por aí. Na sua época era... É... Diria-se 30 mil. Minha origem começou jogando no Baby Football, de goleiro. Depois fui saindo do gol, fui para a lateral, lateral esquerda, lateral direita. Foi nas posições que eu joguei. E depois tive a felicidade de sair dali para a capital, né? Sim. A jogar no Liverpool. Depois de ter passado por algumas equipes, como o Liverpool, Rampla Júnior, Colón, da segunda divisão, cheguei ao Uracan Bucéu em 75. E justamente nesse ano que já comecei a ser convocado na seleção uruguaia. Ganhei uma oportunidade na seleção uruguaia num jogo amistoso em Porto Alegre contra o Grêmio. Eu vim pela Mutual. Mutual é a associação de atletas uruguaios, né? Viemos fazer um jogo treino, um jogo amistoso, né? Vim na esquerda e peguei um... Ponta direita. Um ponta chamado Zequinha. Ah, jogou no Botafogo. Jogou no Botafogo. Meu Deus, era um Garrinchinha. Era um Garrinchinha, mas era tudo Garrinch. A bola aqui no pé dele e só olhava para mim. E não olhava para a bola. E aí elástico. Da escola lá do Alvinebro, né? Muito bom. Mas aí sofri uns 10, 15 minutos e depois eu meti um cadeado nele. Como é que foi esse cadeado? Não, não, não. Cheguei... Cheguei mais junto. Aprendi o que ele estava fazendo. A leitura minha foi muito rápida, né? E caí no agrado do treinador da seleção que era um paraguaio. Chema Rodrigues. Ele foi assistir o jogo, né? E tive a felicidade de ser convocado para a seleção. E aí joguei eliminatórias do Mundial. Tem, tem na minha pessoa, e acredito que nos meus companheiros que jogaram aqui comigo no Brasil. Darío Pereira, Rodolfo Rodrigues, grandes craques, né? Temos essa frustração, né? Sim, eu estou a comentar com você. Porque apesar de excelentes jogadores que o Uruguai tinha naquela época, passou por uma fase muito ruim, porque ficou fora de duas compras do mundo. Isso mesmo. Já tinha feito uma campanha ruim na Copa de 74, foi eliminado logo na primeira fase. E depois ficou fora de 78 e 82. e só foi voltar em 86. É. Então... O que aconteceu? A frustração é grande, sabe por quê? Porque, bom, primeiro jogar o Mundial, e depois que o Mundial era lindo, a gente podia ter colocado a chuteira aqui no ombro, atravessar a ponte e ir para jogar, né? E são aquelas coisas do futebol, né? Autoconfiança, nós tínhamos um time bom, Rodolfo Rodrigues, Darío Pereira, centroavante fantástico, Canhoto, Morena, Fernando Morena, Victorino, Jiménez, do Peñarol. Era um time forte, era um time forte. Mas, nós tivemos a infelicidade de perder pontos para Bolívia e vir para a Venezuela. O Rio é na altitude, não? É, na altitude. Muito difícil. E aí, acabamos ficando fora. Foi uma tristeza muito grande, uma frustração, assim, imensa de ficar fora do Mundial. Quem classificou no grupo foi o Peru? Foi o Peru. Foi o Peru. Isso mesmo. E também tinha um time excelente, né? Bom, bom. Muito bom. Bom, já falando da seleção uruguaia, nós inevitavelmente temos que falar daquele episódio do Maracanã entre você e o Ribeirinho, que hoje é seu amigo. Meu amigo. Meu amigo demais. Mas que houve uma... Foi um jogo encarniçado. Foi, foi. Uma pancadaria. Foi. Começou numa falta que você fez no Rio. Sim, no Galo, no Galo. Não, não, mas começou primeiro lá no Uruguai. Eu sempre fui por... Justamente por morar ali do lado do Brasil, né? Minha cidade, eu escutava Guaíba e Rádio Gaúcha, né? Sim. Sobretudo música, né? A música... Me encantava, me encanta a música brasileira, né? E... Sempre o segmento do futebol, né? De Grêmio, que era mais próximo e internacional. E eu tinha... Esse era... No ano do Mundial que o Brasil foi campeão de 70 e... 70, né? 70. Eu tinha aquelas figurinhas e... Em cima da minha cama tinha tudo, né? O Brasil. Apesar de toda a rivalidade do Uruguai. Não, não, não... Mas eu tinha... E Riva era o ídolo. Rivelino. Tostão. Gerson. Gersinho. Nem se fala do rei, né? Nem se fala do rei. Era uma idolatria. Coisa assim... É o guri. É o guri. E me encontro, então, com essa situação depois. Mas o jogo lá no Uruguai... O que aconteceu? Eu estava jogando na minha posição, lateral-direito. E houve um... Uma falta no... Na linha lateral... Do meu lado. Que... O Rivelino acabou fazendo uma falta no ponta nosso, que era Muniz. Muniz, ponta. E... Teve aquele negócio lá e o Riva... Pissou no... Pissou no... Pissou no... No ponta. E ele foi expulso naquele jogo. Acho que ele foi expulso. E brigamos e falamos e não sei o que... E eu fiquei com aquilo na cabeça, assim... Fiquei... Bom, viemos para jogar no Brasil... Você tinha mais anos na época? Eu estava com 23 ou 24 anos, por aí. É... Um pouquinho mais, talvez. 24 para 25, por aí. E... Viemos jogar aqui no Brasil... E o jogo ficou, né? Nós saímos ganhando, né? Fíjio Torres fez o primeiro gol... Aquela coisa toda, ainda... Aquela... Manivela de Uruguai-Brasil, 50... Tanto... Muito mais do lado da gente. Né? Muito mais do lado da gente... Da mais do jogo sendo no Maracanã. No Maracanã. Que é por parte do Brasil, né? Aí depois nós tomamos o empate... Que foi o Rivelino que fez o gol de fora da área, né? De fora da área. E veio, então, o lance que eu peguei o galho. Pouquinho mais de um minuto para o final deste jogo. Zico na bola. Excelente jogada. Limpou tudo, bateu a chaga. Zico passou por Ramírez. Opa! Que beleza! Eu vi fechando, fechando, fechando e... Na verdade eu fiz uma... Você também fez uma falta bastante dura. Mas se você não faz a falta ali, o Zico entrava. Vira limpando todo mundo dentro do meio de... Quando o Zico caiu, que eu fiz a falta, nele... Naquela época você jogava com um zagueiro marcando e outro na sobra. Uns dois metros atrás, o Chagas era o... Era de Los Santos, era um menino. E o Chagas era um zagueiro experiente. E estava na sobra. Então o Chagas estava praticamente dentro da área. Quando o Zico caiu na beira da linha da área, O Chagas veio... Fez que... Foi dar um agrado no Zico e ele bateu no Zico. Na cabeça. Um pontapé na cabeça. Aí todo mundo viu. O time do Brasil viu. E criou a confusão. E criou a confusão. Ah, não sei o que, Brana, se formou aquela roda. Daqui de lá, daqui de lá, daqui de lá. E tinha acabado de entrar Revetria. Um centroavante que veio jogar lá no Zico. E conseguiu entrar no Cruzeiro. E ficou atrás de mim. E aquela discussão e não sei o que... E de repente eu fui lá e batendo o Rivelino por dentro das minhas pernas. E o Riva pensou que tinha sido eu. E aí, imediatamente que ele tomou o chute na canela, ele foi lá e pum, me deu um soco na boca, me cortou o lábio e eu ali já quis revidar. E aí eu, deixa disso. Darío pegou a bola, pum, saiu, tocou a bola pra mim. E eu saí em trem diagonal assim, em trem diagonal por dentro do campo e o juiz apitou a final do jogo. Aí eu dei uma empurradinha na bola assim. E vinha aquela loucura na minha cabeça assim. Eu sempre fui um cara muito forte, fisicamente, me cuidei a vida inteira. Fui um atleta. Eu fui um atleta. E imagina, cansado, aquele calor no Maracanã, mas... E aí eu me lembrei, olhei pra tudo, e aí eu fiz aquela loucura. Fui lá atrás do meu amigo. Mas eu digo assim, todo mundo... Eu apanhei demais. Eu não sei como eu tô vivo, né? Porque eu tive muita sorte. Todo mundo juntou, eu vi o goleiro, o Jairo, o Jairo, a polícia, os repórteres, todo mundo me bateu. Todo mundo me bateu. Eu apanhei de todo mundo. Eu me cuidava aqui, os caras por baixo, eu caia, levantava, caia, levantava. Pior que eu não tinha falado pra ninguém. Meus companheiros me viram assim, ficando, o que é isso? E eu nem pensei. Coisa de guri, né? Então, alucinado com o Maracanã. Fiquei com a cabeça quente. É, fiquei com a cabeça quente. E na verdade, mas... Felizmente, são coisas que acontecem no campo. Aconteceu no campo. E não se levou pra fora. Porque o ano seguinte, quando eu voltei... Você já foi contratado no ano seguinte. No ano seguinte. E aí, a própria imprensa fez a aproximação, que o... Olha aqui. Nós treinando na Gávea. A seleção brasileira também treinando na Gávea. Conduzida pelo Claudio Coutinho. Que ele deixou... Prazer, provavelmente, pro Jovem das Eliminatórias, né? Sim. Quem que ficou? Ficou o Jaime Valente. Jaime Valente. Ficou do treinador. E aí, a imprensa fez a aproximação. Veio o Riva, me pegaram aqui. Foi muito bom. Foi muito bom. Porque assim, acabou com a história. Acabou com essa história. Teve. Tinha aquela coisinha de Fla-Flu. E jogou algumas vezes contra ele. Sim, jogamos. Deu Fla-Flu. Jogamos vários Fla-Flu, né? E ele com aquela qualidade fantástica. Com aquela canhota. Com aqueles lançamentos. Com aqueles dribles. Ainda bem que ele jogava por dentro. Ele jogava de ponta, né? Hoje, nos une uma amizade muito linda. Muito boa. Muito forte. Eu adoro esse cara, né? Fantástico. Um cara, assim... De uma personalidade. De uma humildade. De um coração que não tem tamanho, né? Vamos falar de música, então. Opa! Vai dar aquela palhinha pra gente? Podemos fazer alguma coisinha. Você estava falando e mostrando as fotos que você tem aqui de vários artistas, né? Flamenguistas. Isso, flamenguistas. Que participavam das rodas de samba. E também viajavam com vocês. Isso. Com a delegação do Flamengo. Vou te contar uma aqui. Muito boa. Muito boa. Muito boa. O primeiro ano que eu vim, em 77, nós perdemos o título, infelizmente, nos pênaltis pro Vasco da Gama, né? E eu lembro que eu joguei naquela partida, saí, foi na prorrogação. Entrou o Tita no meu lugar, justamente porque já estava previsto que praticamente ia ter pênaltis. E eu saí. Bom, teve um pênaltis a nosso favor, que o árbitro que era, o apelido dele era Sansão. Sansão. Aí eu estou vendo o de Moraes. Ele mesmo. Não deu aquele pênaltis. Não deu aquele pênaltis no Osni, no Baixinho. Bom, tudo bem, perdemos o pênalti. A torcida, um pouco diferente do que a torcida, nos aplaudiu, fantástico aquilo lá, saímos. E o capital, Coutinho, fala assim, não somos campeões morais. E nada de ficar triste, e não fomos festejar lá no barril 1800, lá em Ipanema. Como se fosse, tivesse sido campeão. Ele pegou o ônibus, nada, nada disso, vamos pra lá, vamos pra lá. E quem que estava no ônibus? Quem que estava no ônibus? Jorge Ben. Na época era Jorge Ben, né? Que hoje é Jorge Ben Choro. E lá dentro do ônibus ele começou lá atrás. Pênalti, 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 pênalti. Cadê o pênalti? Quem não deram pra gente no primeiro tempo? Cadê o pênalti? Aí nasceu essa música. O Fernando, nosso cinegrafista que é mais caindo, está achando uma graça nisso. Ele fez essa música dentro do ônibus. Dentro do ônibus, na ida lá pra Ipanema. Foi gravado, fez muito sucesso com o Skank. Com o Skank, isso mesmo. E então tinha o João Nogueira, né? O João Nogueira, pai do Diogo. Que foi, aliás, ele chegou a ser júnior no Flamengo. Isso mesmo. Outros que eu me lembro que participavam também de encontros, de festas, de aniversários. Que até tem uma foto por aí, né? Antônio Carlos Jocafi. Essa dupla baiana, né? Já tive eles dentro da minha casa, em Recife. Fui assistir. Já tinha convivido com eles no Rio de Janeiro, né? Através do Flamengo. E do Toninho, do falecido Toninho, né? Toninho Baiano. Toninho Baiano. E fiz a mensagem, eles me viram até tocar violão. Pô, tomando direita é boa, não sei o que, aquela coisa toda. E eles foram fazer um jogo em Recife, quando eu joguei no esporte. E fui lá, e fui no camarim deles, quando terminou. Digo, eu quero fazer um convite pra vocês. A banda toda, aí lá no meu apartamento, lá em casa, preparei uma chanta. Demorou. Foram todos pra minha casa, né? Caralho. E cantaram. Ah, foi magnífico aquilo ali. E até hoje eu tenho um contato com eles. Até hoje eu tenho um contato com eles. Vi um show, alguns anos atrás, em Curitiba. Muito bom. E eles não sabiam que eu estava lá, né? E aí eu fui lá no camarim. Pra ir no camarim, eu tive que subir no palco. É, tem uns camarim que você faz. Sim, lá em Curitiba, no teatro, eu tive que subir no palco. E tinha um violão. Tinha um violão ali. E aí falei pra um dos caras da produção, falei assim, sou amigo deles, eu posso pegar esse violão? Eu tô entrando no camarim. Aí peguei o violão e comecei a fazer uma música que eles nem lembravam deles. Eles cantaram na minha casa e eu gravei. Se chama Bar, um bar, né? Um bar. E cheguei cantando. Não, não sou eu que inventei o pecado. Por isso a missão me cabe a metade da culpa. O músico era ficando assim. Pô, eu já tinha esquecido dessa música. E aí o Jocaf, né? Chegou, quando me viu assim, ele esqueceu do meu nome, né? Mas ele tinha uma noção que começava com R. Falei assim, Rodrigue! Não, não, Rodrigue não, Ramírez. É, Ramírez. Muito bom, muito bom. Legal. Então vamos, vamos dar aquela palinha com o violão? Vamos, vamos. Porque essa tabelinha, futebol e música... Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Eu não sei dizer o que eu senti Quando eu acordei E não me vi Confesso que chorei Não sou porteador É doloroso se perder o grande amor Mas alucinado eu fiquei Quando li o bilhete que encontrei Estava escrito num papel de pão Foi o que arrasou meu coração Ainda me lembro bem Estava escrito assim Não me procure no seu amor Chegou ao fim, ao fim Estava escrito num papel de pão Foi o que arrasou meu coração Ainda me lembro bem Estava escrito assim Não me procure no seu amor Chegou ao fim Não me procure no seu amor Chegou ao fim Não me procure no seu amor Não me procure no seu amor Mas ele foi tão fantástico Que o Pelé foi lá na concentração E ficou com a gente lá Como se fosse jogador do time dele Ali na concentração do Flamengo Em São Corrado Ele foi lá Histórica concentração do Flamengo Nesse dia Ele treinou também Sim Como é que é a história do... O Júlio conta muito essa história Seu irmão Júlio Ele conta muito essa história Como é que foi decidido Quem ia sair para o Pelé jogar Ah, sim O Adílio que acabou rodando O Júlio conta assim Que colocaram um cheço no Adílio O Júlio só para matar o coitado do Adílio Claro, porque a gente tinha que sair E acabou saindo o Adílio E ele ficou com a camisa 10 E o Galo, o Zico ficou com a camisa 9 Mas ele treinou no dia anterior Eu me lembro que depois que terminou o treino Nós ficamos cruzando do lado Eu do lado direito O Toninho O Júnior do lado esquerdo Então eu me lembro bem Que ele finalizava A bola que vinha do lado do Júnior Do lado esquerdo Ele finalizava com a perna direita A bola que vinha do nosso lado Do lado direito Toninho, eu Ele finalizava com a perna esquerda Uma plasticidade no corpo Para bater na bola Fantástica E não errava Não errava Só ali ele já dava uma aula de futebol Só dava E ele faz aniversário agora dia 23 Dia 23 de outubro Vai fazer 79 anos 79 anos Que Deus dê muita luz Que dê muita saúde ainda Uma saúde boa para essa pessoa fantástica Esse ídolo fantástico Que perdura por muitos anos Mas com saúde Que é o mais importante A saúde que é o mais importante Viva o rei